Música Nessa sexta-feira pela manhã as atividades foram fechadas para a imprensa que teve a liberação da entrada apenas ao final do rachal. O motivo foi o atraso no pagamento do salário que hoje completa 15 dias. O vice de finanças Michel Levy teve uma longa conversa com os jogadores sobre o assunto antes do treino. Nós tivemos apenas a reunião do Michel, após a reunião foi aberto os trabalhos. Eu não tive nada o que fazer hoje, não tenho nem o que fazer hoje com o elenco. Sou bem sincero, até gostaria, mas não tenho como fazer. Visivelmente irritado, Dorival desabafou sobre as dificuldades do campeonato brasileiro. A grande maioria das equipes trabalharam aí 10 dias para estar em campo, fazendo um número absurdo de jogos ao longo de uma temporada. E vai ocasionando isso, lesões atrás de lesões, um número absurdo de jogadores machucados em todas as equipes. Não é uma prioridade do Flamengo, é bom que diga-se. A exceção de 3 ou 4 da frente, a grande maioria não está tendo equilíbrio. Qual o motivo? Cruzeiro modificou o time totalmente na abertura do campeonato. Estava tentando encontrar uma equipe ao longo da competição. Problema do Flamengo, problema da Portuguesa, problema do Palmeiras, problema é pá, pá, pá. São os mesmos. Não posso pensar. O treinador no Brasil pensa na semana seguinte. Então quem fala que planeja é mentiroso. Não existe planejamento no futebol brasileiro. Vão me desculpar, mas isso aí é balela. Até porque a semana seguinte você não sabe se vai estar no mesmo local. A verdade é essa. Não tem o que esconder. 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 Obrigada. Não tem o que esconder. A CIDADE NO BRASIL